Oi gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira, eu tô aqui no apartamento e hoje eu vou mostrar pra vocês o meu primeiro dia de dona de casa aqui no AP. Assim, tem muita coisa pra fazer. A gente mudou sábado, então assim, tem muita coisa bagunçada porque tem que arrumar um lugar pra pôr, ainda não tem armário, ainda não tem muitas coisas, então tem coisas que ainda estão dentro de caixas, meio bagunçadinho, sabe? Eu tenho que arrumar a cama, tenho que arrumar a casa, tenho que fazer comida. Tipo assim, né? Dona de casa, hard. E aí, como eu acho que vai ser um pouco interessante pra mim e pra vocês, eu resolvi compartilhar com vocês esse meu primeiro dia de dona de casa, vou fazer uma comida, vou mostrar pra vocês como que tá o apartamento, assim, tá uma bagunça, agora tá um caos. Eu vou tentar arrumar o máximo que seja possível e vou mostrando pra vocês algumas coisas, começando pelo quarto aqui e aí depois vou mostrando o resto do AP, tá? E vou arrumando tudo também. Mas antes de arrumar tudo, eu vou mostrar como que está tudo pra depois vocês verem esse processo de arrumação e também pra vocês entenderem como que tá tudo por aqui, tá? Então vamos lá, sem muitas delongas, enrolações, mostrar esse dia, porque eu tenho muita coisa pra fazer e pouco tempo, mas vamos lá. O Gabriel, ele tá trabalhando, tá? Ele tá trabalhando e ele sempre trabalha desde cedo e eu trabalho só à tarde, então eu vou ficar sempre em casa sozinha na parte da manhã. Vamos lá, que eu vou mostrar esse dia pra vocês. Gente, aqui começando pelo quarto, aqui está a nossa cama de casal e a gente acabou de dormir, né? Então tá uma bagunça. E esse aqui é o edredom que a gente ganhou da minha tia, que por enquanto não tem onde pôr, então por isso que ele tá aqui. Esse é o nosso ventilador, né? Tem dois, tem um que era do Gabriel, um que é meu, tá? Esse aqui, ele tá em cima de caixas porque ainda a gente não tem onde colocar. Aqui estão as caixas que eu falei pra vocês. Uma das... Só que tudo que tá aqui, a gente vai botar aqui no guarda-roupa. O guarda-roupa a gente já tem, glórias a Deus, e eu preciso botar tudo aqui. E eu vou gravar vídeo colocando as coisas no guarda-roupa, porque vocês sempre gostam muito desse tipo de vídeo. Então eu vou deixar por enquanto dentro das caixas e depois eu colocar aqui. Mas tem algumas peças, algumas coisas aqui, que eu já preciso encaminhar pra algum lugar pra não ficar tudo bagunçado desse jeito. Aqui, gente, tá? A nossa TV. Ela tá aqui, ó, porque não temos ainda o lugar pra colocar ela, o painel. Então a gente vai pedir pela internet e aí tem que esperar chegar. E desse lado de cá tá a minha sapateira, com os meus sapatos já organizados aqui. Bom, o banheiro, esse banheiro aqui a gente não usa muito por enquanto, mas depois a gente vai dar uma limpada nele. Eu vou dar uma limpadinha nele, porque sempre acaba sujando um pouco, né? E aqui é a vista do guarda-roupa e tal, e a janela. E eu vou dar um jeito pra que o quarto fica mais o bagunça arrumadinho. E também preciso dar um jeito nesta cama, que ela fica bem bonitinha, vocês vão ver, tá? Mas por enquanto eu vou mostrando pra vocês a bagunça que tá, pra depois eu ir arrumando. Aí aqui na sala, gente, não tem quase nada, porque ainda não chegou o sofá, ainda não colocamos painel, nem compramos ainda, mas vamos comprar essa semana. Acredito que hoje a gente já compra pela internet. Hoje, segunda, tá? Eu vou postar o vídeo depois, mas hoje que eu tô gravando é segunda-feira. Aqui tem algumas coisas que a gente comprou na avó com a lista de presentes, que são toalhas, suplá, então a gente precisa de armário e também precisa de ganchinho no banheiro que ainda não tem. Aí aqui, gente, a cozinha, no fim de semana, tem algumas coisas que a gente tomou sorvete, aí ficou aqui, tem um copo, tem pouca louça, mas aí eu tenho que dar uma lavadinha nisso que tá aqui e tentar realocar as coisas pra que isso aqui fica mais, pra que esta parte fique mais organizada visualmente. Aqui tem algumas coisas também de cozinha que a gente não conseguiu ainda lugar pra pôr, por conta de não ter o armário, né? Isso aqui é uma improvisação que a gente fez pra colocar algumas coisas em cima, que eu também tenho que dar uma organizadinha. Aqui no tanque, a gente pegou chuva no sábado de moto, e aí a gente ainda não tem varal. E ficaram aqui as peças que molharam. As do Gabriel, ele pendurou na janela. A minha devia ter feito isso também, mas eu acabei não fazendo e ficou por aqui também. Nesse lugar aqui é onde a gente vai pôr a máquina de lavar. E a gente vai comprar também, por agora. Essa semana a gente vai comprar todas essas coisas, mas a gente tá esperando o cartão virar. Assino do pobre. Enfim, né galera? Agora aqui, o banheiro. O banheiro, assim, não tá tão bagunçado, mas eu preciso limpar. Tem algumas coisas aqui em cima que eu preciso organizar bonitinho, dar uma limpadinha no vaso, uma limpadinha no chão também, tirar o lixo que tá ali, enfim. É pouca coisa no banheiro, mas também vou arrumar, né? Meu marido vem chegar, quero que ele veja limpinho. Aqui, a maior bagunça do século. É o quarto de gravação. Um pouco do que... Eu fiz algumas coisas aqui, mas aqui é o que precisa mais ser organizado. Eu preciso realocar algumas coisas. Aqui tem caixas de presentes. A maioria aqui é presente. Presente de chá barba, coisa que a gente comprou na van com a lista de presentes. Coisas que eu preciso organizar na penteadeira. Ó, isso aqui é um que tava lá em casa, um móvel. Eu preciso também dar um jeito nele. Essa parte de cá é a parte que a gente já fez do corte de gravação. Tá a coisa mais linda do mundo. Tô muito orgulhosa dessa parte. Olha que coisa mais linda, gente. Eu e algumas amigas colamos o papel de parede. Deu um trabalhão, mas deu certo. E aí, a gente botou uns quadrinhos ali e eu fiz um lettering. E também coloquei o nome do canal ali embaixo, né? Que na verdade é o meu nome. Pra fazer uma propaganda quando eu fizer meus vídeos de look. Isso aqui tem uma mala com as roupas do Gabriel. Então aqui vocês estão vendo, né, gente? Tá uma bagunça. Aqui também é presente. Aqui também é presente. Ó, toalha pendurada ali porque não tem onde pendurar ainda. A gente também tem que correr atrás disso. Tem muita coisa que a gente usou no fim de semana e foi muito corrido. Não deu tempo de arrumar. Vou tentar arrumar tudo isso hoje. Na verdade, eu sei que não vai dar pra arrumar tudo hoje. Mas vou tentar o máximo possível. Porque, assim, eu já dei uma arrumadinha no meu visual pra depois eu colocar o uniforme pro trabalho. E depois eu ainda tenho que fazer uma comidinha. Então, tem que correr porque o dia vai ser longo. Então eu vou começar arrumando o quarto de casal, tá? E eu vou deixar esse aqui por último. Porque caso eu não consiga, eu gravo um vídeo isolado depois, mais tarde. Só desta parte, tá? Porque tem muito chão pela frente. Mas vamos lá que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Então, vamos lá. Gente, uma ideia. Já que esse banheiro está sem uso, por conta que ainda não tem o chuveiro ali. O vaso funciona, mas assim. A gente usa mais o outro. Então, eu vou colocar as caixas aqui. Tudo que ainda não tiver onde botar, armário e tal. Eu vou deixar aqui dentro do banheiro. Que assim, ele fica mais isoladinho. E o resto da casa fica mais organizado. Tudo que estava antes deu uma boa diferença. Tirei as coisas daqui. Coloquei ali no banheirinho. A televisão vai continuar aqui. Aí, aqui está a cama arrumadinha. Eu coloquei as roupas sujas aqui. Por enquanto que a gente não compra a máquina e não chega, a gente vai colocando aqui e lavando lá na casa da minha mãe. Aí, aqui desse lado ficou assim. O guarda-roupa aqui. E aqui o chão está livre. Então, agora eu vou dar uma varridinha e passar o pano aqui para dar uma organizada melhor nesse chão. Eu comecei varrendo o chão, que estava com bastante poeira. Que vem bastante poeira do condomínio ao lado, que ainda está sendo construído. Depois, eu passei um paninho com água e detergente. Eu estava pesquisando e é uma das melhores formas para limpar piso laminado. Que é um piso bem chatinho, porque ele acaba manchando bastante. Agora, eu vou vir aqui para a sala. Enquanto isso é claro, o quarto, eu vou vir aqui para a sala e a cozinha. Porque a sala, gente, está só pela misericórdia de Deus esse chão. Está sem nada, está vendo? A sala, coitada, está vazia. Mas, em breve, chega o nosso sofá. Em breve, a gente compra o nosso painel, a mesa também. E logo vai estar completo, em nome de Jesus. Então, bora limpar essa parte aqui. Tem bastante coisa e eu também preciso logo, logo começar a fazer a comida. Porque o Gabriel chega meio-dia para almoçar. Vou jogar uma pausa na faxina para fazer o arroz e a comida. Porque assim, não vai dar tempo, né? Então, eu vou deixar. Como o arroz, ele fica na panela sozinho. Eu vou deixando o arroz fazendo e da carne. E termino o banheiro, pelo menos. O quarto de gravação eu vou deixar isolado mesmo, tá? Então, gente. Gente, essa aqui é a canela que a vó Neide nos deu. E eu vou estrear. Muito obrigada pela canela, vó Neide. A gente vai descobrir agora o quão bom o arroz vai ficar nela. Essa é a primeira vez que eu vou fazer arroz aqui. Olha que linda, gente. A panela que a bonete nos deu. Ela ficou contente que a gente agradeceu ela no outro vídeo. E eu vou agradecer ela aqui. Dessa vez é só eu. O cabonete do Gabriel nem tá aqui. Então, eu vou fazer o arrozinho aqui nela. Vamos lá. Vem com essa parte aqui para você colocar o arroz. A gente comprou um arroz provisório. Acho que entre hoje e amanhã, a gente vai fazer compras mesmo. A gente não fez, até porque não tem nem onde pôr. Então, a gente comprou um pouco de arroz provisório. Tá aqui, ó. E eu vou fazer esse arroz aqui na canela que a vó Neide nos deu. Gente, já lavei a louça aqui. O arroz tá fazendo. Na verdade, acho que já terminou de fazer. Não, tá fazendo ainda. Ele termina quando sobe o tubinho. Enfim. Agora, eu já lavei tudo. Já sequei e guardei nos lugares. Porque o escorredor ainda não tá aqui. A gente ganhou, mas a gente ainda não foi buscar. E coloquei as coisas de comer tudo em cima da geladeira, por enquanto. Aí, gente, enquanto faz o arroz, agora eu vou fazer a carne. Eu vou fazer no grill mesmo, sabe? Tá ali. Eu vou fazer porque não tem fogão ainda. Não chegou. Embora a nossa amiga Vitória já tenha comprado pra nós, ele ainda não chegou. Então, enquanto não chega, a gente vai usando essas coisas elétricas mesmo. Vou temperar a carne com esse temperinho de arroz que eu amo. Um pouquinho de sal e vinagre. Por enquanto vai ser isso, porque não tem limão, nem cebola, nem nada. Então vai ser um tempero mais simples. Mas esse aqui de arroz é maravilhoso. Então deixa tudo muito gostoso. Hoje, você gostou do papá? Eu amei o nosso primeiro papá. Tava uma delícia. Palavês pra você. Nossa vista da janela. Gostar um dia churroso. Gente, agora já é terça-feira. Não deu tempo de eu terminar tudo ontem. Então eu vou fazer algumas coisas hoje, tá? O banheiro, a cozinha. Tirei algumas coisas do quarto de gravação. Então agora eu vou fazer algumas outras coisas que não deu tempo de fazer ontem. Vou mostrar como tá aqui, mais ou menos. Eu tô no quarto de gravação agora. Eu tirei algumas coisas que estavam aqui e coloquei lá no banheiro, que por enquanto não tá sendo utilizado. Furadeira no apartamento ao lado e tá o maior barulho. Então vocês não se importem, tá? Já tá desde cedo aqui esse barulho. Mas enfim. Agora eu vou dar uma limpada aqui no banheiro, na cozinha, se der tempo no quarto de gravação. E vou mostrando tudo pra vocês. Mas eu acho que não vai dar tempo o quarto, tá? Porque tem muitos detalhezinhos pra fazer. E eu já tô em cima da hora. Hoje vem os moços instalar a internet, então eu não comecei a gravar desde cedo. Então eu não vou ter tanto tempo. Mas vamos lá, que eu vou mostrando aquilo que for dando tempo pra mostrar pra vocês. Tirei algumas coisas que estavam aqui na cozinha também, de eletrodoméstico. Coloquei lá no banheirinho. Vou dar uma arrumada nessas coisas que estão aqui. Tem roupa que eu preciso tirar. E eu vou mostrando pra vocês aos poucos. Depois eu vou limpar aqui com o mob. E o banheiro também. Gente, com o mob é muito prático e rápido pra fazer a limpeza. Eu coloquei um pouquinho de veja, um pouquinho de ajax, um pouquinho de detergente. Pra tá fazendo essa limpeza da cozinha. E depois, na hora de você passar ele mais sequinho pra secar, ele seca super rápido. Não precisa usar rodo nem nada. Assim, eu fiquei muito feliz com o resultado do mob. E ele é super prático pra usar. Rapidinho você termina. E pra quem mora em apartamento é ótimo. Daqui a pouco eu vou limpar o banheiro. E assim, ele ajuda muito a limpar os azulejos, os cantinhos. Assim, você limpa o banheiro muito rápido. Então é prático e vale muito a pena o investimento. E assim, eu vou limpar o banheiro. 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 Bom, gente. Então esse foi o vídeo. Eu gostei muito de compartilhar com vocês essa rotina. Eu vou compartilhar mais vezes. Eu fiquei muito contente com essa nova rotina no apartamento. Foi super rápido de limpar. Super gostoso. Uma coisa que eu gostei muito de fazer. E gostei muito de compartilhar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. O quarto de gravações eu não consegui. Vai ter bastante coisa pra fazer. Mas eu vou compartilhar tudo com vocês, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.